O estado de Santa Catarina, assim como outros estados brasileiros, tem passado por uma situação muito grave em relação à Covid-19, com alto número de casos ativos e casos infectantes, que, por consequência, tem aumentado o número de casos hospitalizados e também, infelizmente, de óbitos por Covid disseminados em todas as faixas etárias, principalmente nesses últimos meses, em relação aos adultos jovens. Então, é importante que, enquanto esses hospitais estão superlotados com muitas pessoas, sendo atendidas, exigindo um esforço muito grande por parte dos profissionais de saúde, que nós consigamos reduzir a cadeia de transmissão, principalmente eliminando esse contato que tem de pessoa a pessoa, que ocasiona um aumento na transmissibilidade da Covid-19. Esse contato ocorre principalmente quando as pessoas estão em espaços aglomerados ou quando elas não utilizam a máscara de forma correta. E os decretos e as regulamentações implementadas pelo estado, ele vem justamente nesse sentido. Primeiro, para promover o uso universal das máscaras como uma medida efetiva de prevenção de saúde pública e que, se 90% das pessoas utilizarem a máscara da forma correta, cobrindo o nariz e a boca, evitando justamente que a saliva, que é expelida quando a pessoa fala, quando ela tosse, espirra, ela não ultrapasse essa barreira física que é a máscara e possa contaminar outras pessoas, principalmente porque 80% das pessoas não sabem se são portadoras do vírus ou não, porque elas simplesmente não apresentam sintomas. E também para proteger as próprias pessoas dessas infecções, já que a principal via de transmissão da Covid se dá por via aérea, por via de aerossol produzido por essas partículas de saliva. Além disso, é fundamental para romper a cadeia de transmissão do vírus que ocorra a queda dessa cadeia de transmissão com o distanciamento social, o distanciamento físico entre as pessoas. Quando as pessoas estão distantes, pelo menos um metro e meio entre elas, a possibilidade dessas cutículas de saliva infectarem e serem transmitidas para outras pessoas carregando o vírus, ela diminui. E com isso, a efetividade dessa medida e da cadeia de transmissão ser quebrada, ela é muito maior. Não só pelo fato de você estar interrompendo essas cadeias de transmissão, mas também pelo fato de você não gerar essas aglomerações que podem causar uma transmissão muito rápida, principalmente porque aqui em Santa Catarina nós temos a presença de uma variante P1, uma variante brasileira, diferente das variantes que foram se apresentadas no ano passado, que elas são altamente transmissíveis. Então, numa única ocasião, uma pessoa pode transmitir para 4, 5, até 10 pessoas se elas estiverem numa sala fechada, sem uso de máscaras e sem circulação de ar. Por isso que é fundamental evitar aglomerações e também respeitar os limites de ocupação. Por exemplo, todos os mercados e as lojas de conveniência e do comércio em geral só permitem 25% até 25% da ocupação simultânea em determinados horários. Isso é importante porque você diminui o número de pessoas aglomeradas próximas umas das outras naquele mesmo período e, com isso, você também diminui a possibilidade de ter uma pessoa assintomática com 100 sintomas ou com sintomas leves que possa estar transmitindo o vírus para outras pessoas. E, finalmente, a questão dos bares e também dos restaurantes. São locais. Não são os locais que promovem o risco de disseminação, mas o que as pessoas fazem nesse local, da forma como elas se expõem nesse local, que gera esse risco de transmissão. Por exemplo, nos bares e restaurantes, as pessoas têm que tirar as máscaras para se alimentar, para beber, para consumir bebidas. E, nesse momento em que ela tira a máscara e ela se alimenta, ela está colocando-se em risco e colocando em risco também outras pessoas de se infectarem pela Covid-19. Por isso que, nesses ambientes, além da redução do número de pessoas e o desdistanciamento, essa atividade tem que ser muito rápida. Quanto menos tempo você passar nesses locais, nesses ambientes, menor o risco que você tem de se infectar contra a Covid e, de repente, até mesmo levar para a sua residência, levar para a sua casa e transmitir para outras pessoas e que tem levado a um aumento da transmissibilidade da Covid nesses últimos dias. Em relação às atividades, às modalidades esportivas, a nossa recomendação é que as atividades físicas individuais que não gerem nenhum tipo de aglomeração, elas podem ser feitas tanto ao ar livre, quanto também em academias ou centros de treinamento, desde que não tenham competição e também não interagem com outras pessoas. Há um risco de transmissão quando ocorrem eventos tipo competições, jogos envolvendo uma ou mais pessoa com contato físico ou não, que uma dessas pessoas possa estar contaminada, estar infectada pelo coronavírus, até não saber que está infectada, porque 80% das pessoas não têm sintomas, mas estão infectando outras pessoas e acabar transmitindo para elas, elas voltarem para casa, conviverem com outras pessoas, até mesmo no trabalho e transmitirem para essas outras pessoas. Então, também são atividades de risco e, considerando que estamos num momento de alto índice de casos ativos, é importante que, nesse momento, nos concentremos para que haja uma redução nesse número de casos, para que, com isso, a gente possa realmente seguir para uma redução no número de regiões que estão em situação gravíssima. Esperamos que, nas próximas semanas, com todas as medidas que têm sido realizadas no âmbito estadual, como também nas regiões, com a participação das prefeituras e também dos gestores locais, possamos não só diminuir o número de casos infectantes e casos ativos, mas também, a médio prazo, reduzir o número de pessoas que procuram os hospitais e, com isso, as equipes de saúde possam dar uma assistência melhor e de maior qualidade para as pessoas que hoje estão doentes, que são em grande número, bem como aquelas que estão em leitos de UTI, em filas, aguardando espaço em leitos de UTI para que elas possam ser manejadas da melhor forma possível e se recuperarem no menor tempo possível. Lembrando, também, que nós já estamos com a campanha de vacinação em curso, já estamos, inclusive, avançando para idades abaixo de 70 anos de idade. Nesse final de semana, mais uma vez, diversos municípios catarinenses realizarão campanha de vacinação. A tendência é que eles avancem em idades abaixo de 69, 68, 67, indo até 65 anos de idade e, para isso, você deve procurar o seu município, a unidade de saúde mais próxima da sua residência para saber quando será o dia em que a vacinação estará disponível para que você tome a vacina o quanto antes. Com todas essas ações, a gente espera que, nos próximos meses, a gente possa retornar a uma nova situação, a uma nova normalidade, lembrando que não devemos, em nenhum momento, abandonar o uso da máscara, o distanciamento social, evitar aglomerações, evitar eventos, com participação de 5, 6, 10 pessoas, 1.000 pessoas, não importa o número de pessoas, o que importa é que essas pessoas têm o risco de transmitir uma para as outras, principalmente se elas não convivem com elas no dia a dia e que a gente não sabe se, de repente, elas podem ter frequentado outros ambientes como esses do dia a dia e que possam ter tido contato com pessoas portadoras do vírus, assim como manter as ações de etiqueta da tosse, higiene, lavando as mãos sempre com o álcool gel e com isso são as medidas efetivas, além da vacinação que está avançando em todo o estado.